Fala ai Fala ai Fala ai Yeah, Grog Nation Algarão, Mãe Martins Prega fundo Até o da fundo What? Rui Unas Stereo Star, o Champion Sound Yeah 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 Pronto, só não, aqui vou eu A voar como vivo a vida Que é movida pela maneira como entro ao ritmo da batida Sem duvida que vou morrer cedo Sendo o que sou suicida, não há saída Bilhete de ida, não volta a partida Siga, caminho é estreito e só me deito Bem que é ó, peito feito eu feito num oito Sem respeito a meter dó Não penso direito mas sei que o que penso é só cocó E sei que o som não fez efeito porque eu já estou bem Totó, boom, chaca, laca Fala, caca, papa, dá licença Caca, 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 rir à toa Piada já não faz diferença Deito-me quando acorda Estou umas horas à frente Ora pensa Tanto tempo acordado Aquilo que se passa na minha cabeça Um gajo está sempre visto Desde que haja pitel Mantis de um gajo com gajo Até viaja no céu Vida de morcego Eu não percebo o porquê da brasa Eu estou na paz A verdade é que eu chego sempre cedo Da casa nove da manhã Eles não querem saber de ti Michael Jackson tinha razão Não passas de mais uma filha alimentar esta ilusão Nem sabes quem é o patrão Do patrão do teu patrão Só sabes que sem saldo no visa ninguém te passa cartão Enquanto o diabo amassa o pão que comemos diariamente A padaria do inferno só vende por toda a gente Quer pão quente Toda a gente julga inocente Mas toda a gente julga o diferente Hipócritas dizem que respeito à filha e passam à frente Dizem Peace and love mas as ações traduzem hate Só quando alguém está na merda que tu ouves é bem feio Se vissem para além da fama e se focassem no proveito A vida não era um par de mamas a disfarçar um clickbait Tu não te queres boom-bap nem trepe Queres mandar vir com desdém People como tu é bacana até nos conhecermos bem Rappers falam da vida dos outros e não da que tem Depois dizem que o rap é vida mas a vida não é um game Eu estou no maluco beleza Sente a avaria Quem diria que ia rimar para Rui Unas e companhia Julio de Mares do rap o flow veio da psiquiatria Luís de Mares do rap com palavras faço magia Mas no final do dia Mas no final do dia Mas no final do dia a mensagem é love and peace Grog nation maluco beleza embelezara maluquice Embelezara maluquice Embelezara maluquice Embelezara maluquice Embelezara maluquice Embelezara maluquice Fala ai maluco Grog nation ta na casa Grog nation ta na casa Grog nation ta na casa Compartes o bloco para chegar aos oitavos São retas e curvas bem graves Tens de ter unhas de aguinadas suaves Arranca da gás Não olhos para trás Às estradas boas e más Conduzes como um ars Para não captares As ars acontecem quando menos esperares Nossa, nossa Eu nunca virei a carroça Mas é costume ir em frente e passar com o pneu na poça Lá dou um toque ao outro Mas nunca fica moça Parece que vai bater Mas não bate e só roça Deixa-me ir Deixa-me ir Deixa-me ir Deixa-me ir Mexe mal ver-se Ah, ah, yeah, ah Ok, ok Yeah Beat em não dito que eu faço O que eu acho é que passo O que eu passo à frente Prendi eu estou de intercedente com sede E com fome é que o André já não dorme Olheiros presente São marcas no gosto mas elas no corpo Repouso na morte até lá ando torto Conto por ponto que a vida te ofusca É que as cartas da bruxa indicaram sucesso Puxei a corda você é o processo Se a vida maltrata respondo-lhe a verso Peteis o acesso Do que eu tenho a incência Que espadas cravadas nos fazem merece Olha a moneca está sempre com o beca na boca Se foda eu estou não teria aceito É que o preio conceito mostra que o sujeito O efeito de manhas Não ganhas com isso Feitiço o Reverso Magias no bolso O que deixou-me interesse Um romance que eu vivo à procura da chance Ao virar da esquina Sempre o suspense Cuidado com o ponto e golaça na área A gola é jogada além da área A gola é jogada além da área Grog Nation Nada é por acaso 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 Yeah, yeah, yeah Estamos aí maluco, beleza? Fala aí maluco, Grog fucking Nation One love a ear box Stereosauro 2725 Siga Yeah Beat The next effect Stereo Sensativo Ativo a broda Minha saliva ativo a moca E esses brotas estão malucos São barulho Ponto as cotas Notas tropas falam bue Mas sempre os senti a margem Há gente tipo que estão a pé Mas falta quilometragem Bem na via Não havia via Que não via a grog Essa zia que nos pôs um dia Destruí teu spot Então suma Porque a turma arruma Sem ver direção E costuma Porta-feira espuma Dobrado no chão Hã Sempre em campo Eu não saio até megafónico Via Alice Nos meus sonhos O problema é crónico Tu no esquema é cómico Seu passar é sónico Shots de grog Na teu goela E acertido um Dobby Tuma não para Compara-se que eu venho à tona Clássico Mona Lisa Improvisa até para Ramona E avisa-se a gente Prega quem pisa Ou quem mal escorrega Da nossa é tatua Zona e a moça Boy num snack Boy num Fala aí maluco Fala aí maluco Fala aí maluco Tchau, tchau.